Bom dia, meu povo, como é que tá vocês, os inscrevidos do canal, as inscrevidas, e você que não é inscrivido, já se inscreva também, gente. Aqui eu sou o Fábio Viano e vocês estão no canal Pessoas Atuais, não fica velho. E hoje eu quero falar pra vocês algumas coisas que passam despercebidas na nossa vida, e isso é muito bom pra gente perceber as pessoas que é mau caráter, que tá querendo nos passar pra trás, nos fazer o mal, e isso também serve ao contrário se a gente também estiver querendo fazer com os outros, entendeu? Eu vou começar falando pra vocês o seguinte, você já viu falar de intuição? Intuição, às vezes a gente não obedece a nossa intuição, seja homem, mulher, menina, às vezes a gente tá fazendo alguma coisa, algum negócio, ou o que for. E às vezes vem na nossa mente, assim, aquela coisa tipo, ah, às vezes esse negócio tá meio sombrio, tá errado. E às vezes a gente ignora essa coisa de intuição, né, e tem gente que acha até que a intuição talvez não exista, mas pra mim eu acredito, e pra quem acredita vai prestar atenção e vê que tem sentido o que eu tô falando. Mas você tá indo pra um lugar, você vê que aquela, você senta aquela coisa, aquela energia que não tá legal, você começa a falar com a pessoa que fala que tá ali te ajudando e tal, aproxima de você, mas no final aquela pessoa tá aproveitando de você e vem aquele sinal inicialmente, tipo, nossa, será que isso aqui é isso mesmo? Eu falo de acontecer isso comigo em alguns golpes que tentaram me ver se esse tempo é atrás, no LX, por exemplo, você vai pensando que aquela coisa não tá certo. E o que que você tem que ver nesse momento que a sua intuição dá aquele sinal? Você seguir ela. Ou se você for, você vai muito, tipo, prestando atenção no que você tá fazendo. Aquele momento que você travar livre o meu pensamento e falar, poxa, isso aqui tá errado, não faça isso, não faça. Porque a sua intuição é uma coisa interior, eu acho que de coisa espiritual, sei lá, que manda você não fazer aquilo. Acho que é sinal de Deus, vamos dizer assim, pra quem acredita. Quem não acredita, né, é no que ele acreditar. Assim, aí você vai fazer aquela coisa e você começa a imaginar que aquilo não tá certo, que muitas vezes você tema. É nessas horas que ele faz as coisas erradas, a gente falha e não tem muito que voltar atrás. Quando você vê, já foi, já fiz. Porque, assim, a nossa intuição é uma coisa tão séria, tão séria, que às vezes você chega num lugar, ou você chega num lugar, você vê aquela coisa sombria, assim, é o sinal que aquilo não tá legal. Ou você começa a conversar com alguém que fala que vai pegar alguma coisa sua, ou dinheiro, ou lápis na escola, qualquer coisa emprestada. Ele vem com aquela história, que é bom onde eu rodei, e você fica pensando, essa pessoa, ela tá me enganando. E realmente, na maioria das vezes, 90% dos casos, tá te enganando, sim. E a sua intuição fala com você, e você, às vezes, não obedece. Eu falo já, muitas vezes, eu já passei por situação, e antes veio aquela vez que a minha intuição tava mandando pra mim. Só que eu não obedeci. Eu acredito que com vários e várias de nós acontece isso também. Às vezes você tá na euforia ali de fazer um negócio, por exemplo, de comprar tal coisa, ou de viajar, e tem pessoas, ou vaga de emprego em empresas, em fábricas, às vezes você tá ali desempregado, tá pesquisando, sempre vem aquela pessoa que fala que vai te ajudar, com aquelas promessas, aquelas falas bonitas, né, que eu falo que as palavras sinceras delas não são bonitas, e as palavras bonitas nem sempre são sinceras, e às vezes a gente, por algum motivo, a gente acaba caindo naqueles golpes que a vida dá, e a intuição é a primeira que avisa a gente. Só que a gente precisa estar atento às coisas que a gente faz pra gente poder perceber que algo está errado em alguma coisa. Então, gente, o que eu recomendo pra você que tá me assistindo, que é meu seguidor, você tá fazendo alguma coisa, e viu que o negócio tá no lado sombrio, tá vindo aquele sinal na sua mente toda hora, eu falo pra você rever a situação, né, gente? Porque as pessoas de mau caráter sempre têm por aí. E o que elas fazem? Elas te envolvem primeiro. Elas vêm com aquelas histórias que vai dar certo, que vai te ajudar nisso, vai te ajudar naquilo, e você acredita. Mas através de você acreditar, vem aquele sinal da intuição, né, que é sempre assim, tem as pessoas que são boas, que ajudam a gente, outras que, por exemplo, tentam ajudar, mas nem conseguem, mas você vê no olhar, na áudio da pessoa que tá realmente interessada em te ajudar, e tem outros não, que tá interessada em aproveitar, e às vezes não se toca, né, gente? Então, eu penso pra você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, deixar seu comentário, se quiser falar qual cidade você tá falando também, agradeça, e siga a sua intuição, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, seja negócio, seja estudar, seja vaga de emprego, não fica esperando os outros só. Se a sua intuição dê um sinal de que nada tá certo, ou que alguma coisa tá errada ali, procura que você vai achar, eu tenho certeza disso, gente. Dê valor a você mesmo, não escuta só o que os outros falam, senão você não vai seguir sua intuição, e sempre que você vai estar entrando em rascada, porque você não obedeceu os primeiros sinais, e tudo na vida dá sinal. Deus manda milagre através das pessoas, as pessoas são milagres na nossa vida, do contrário também, tragédia também vem através de pessoas, tudo depende do que a pessoa tá pensando e do que ele quer fazer. Certo? Você está no canal, pessoas atuais não ficam velhos, e toda pessoa que a gente aprendeu, ela fica velha, aqui já tem conteúdos de bolada toda quinta-feira, depois a gente tem vídeo de... na roça, tem algumas brincadeiras com algumas coisas antigas, e tem também alguns vídeos de música, né gente? Então, se inscreva, deixa o like, e em breve já vou voltar, até de repente. Tchau, 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 tchau.